Mergulha, mano. Cuidado do seu chapéu. Olha, é lixo que o povo joga nele assim. Nós estamos aqui em Barra de São Miguel, tomando um banhozinho, mas hoje o mar está diferente, está muito bravo. Até nessa parte aqui que é bem tranquila. Está puxando muito. Olha, mas hoje amanheceu de sol, né amor? Ontem só foi chuva. Você pode acompanhar. Que dia que é hoje para o canal Neto do Som, para nossos acompanhantes aqui em Barra de São Miguel? Hoje é 30 de julho. 2020. Gente, é muito lindo esse lugar. Mas olha, para você ver, ele está puxando para lá a água, vai para aquele lado. Agora hoje está ao contrário, olha. Ele nos envolve. E vai afundando assim instantâneo. Hoje até que tem um pouco de gente aqui, porque hoje a praia é relativamente numa quinta-feira. é porque está com... tem sol. Um beijo para vocês. Fui com Deus.